Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês um aplicativo que tá fazendo a minha cabeça e tá fazendo a cabeça de todo mundo que tá me seguindo nas minhas redes sociais. Então já me segue lá que eu vou deixar aí no Instagram. Se você não me segue, principalmente no Instagram. É isso aqui, ó. Hippie Star. Galera, ó, desconsidera a minha unhazinha, pelo amor de Deus, que eu não tô tendo tempo de fazer unha. Eu vou explicar pra vocês como funciona. Vocês vão baixar o aplicativo Hippie Star. Ele é um aplicativo basicamente parecido muito com Flipagran. Aqui você vai compartilhar vídeos do seu dia a dia, vídeos engraçados, vídeos do seu tutorial de make, enfim, até de 15 segundos. Só que eu vou mostrar pra vocês porque que vocês devem baixar esse aplicativo. Eu vou aqui no meu perfil. E ó, opa, olha os números subindo, galera. Então isso aqui, galera, chamado Flame, é dinheiro que você ganha com esse aplicativo. Sim, dinheiro. Vocês vão fazer, ó, vídeos pra esse aplicativo. E tá vendo a contagem aqui embaixo, ó? Esse aqui, ó, Flame 19, Flame 16. É a quantidade de Flames que eu ganhei pra cada vídeo. Se eu trocar o Flame por dinheiro é muito fácil. Você vai entrar aqui na parte do Flame. Tá vendo aqui a conta Paypal? Você vai clicar e você vai adicionar essa conta Paypal. No caso, a minha conta é essa, que é o meu e-mail. E vai colocar aqui sempre o valor que você quer retirar da sua conta. Uma dica pra vocês que baixaram esse aplicativo. Claro, não deixa de me seguir, galera. Minha conta é essa aqui, Camila Roçado. Tá escrito isso aqui no meu perfil, tá? E comentar e dar like nos meus vídeos. Pra você ganhar Flame, galera, não tem uma fórmula certa. Basicamente é o seguinte. Vocês devem sempre gravar vídeos em pé, ó. Igual tá aqui o meu feed. Sempre vídeo em pé. Nunca vídeo deitado. Vídeos de até 15 segundos. Usando sempre. Lembra do Hipstar. Que você vai clicar aqui no mais. Tá? E vai começar a fazer os seus vídeos. Galera, você pode... Olha a gente aqui. Como eu tô fazendo aqui. Você pode colocar, galera. Se eu ficar apertando, ó. Eu posso fazer várias tomadas. Eu posso fazer várias tomadas de vídeo, ó. Gravar ali um pouquinho. Gravar aqui um pouquinho. Enfim, terror nenhum. No final você também pode incluir música. Colocar efeito. Colocar filtro. Você vai apertar aqui a setinha de ok. Olha eu falando aí. Você pode mudar filtro. Botar efeito. E vai postar. Muito fácil, galera. Terror nenhum. Não há uma fórmula certa pra você ganhar Flame. Simplesmente, gente. Façam vídeos e publicam, tá? Porque uma hora o vídeo teu estoura. E você vai ganhar dinheiro. No caso, eu tenho já 1.2k de Flame. Você vai ganhar dinheiro nesse aplicativo. Mano, vale muito a pena. Eu estou super viciada. Baixem logo isso. E me sigam lá, pelo amor de Deus. Fiquem com o vídeo agora. Coloquei errado. Fala, meus tesudos e minhas tesudas. Eu sou a Camila Roçado. E bem-vindo mais ao Piradão. Ai, amiguinha. Tá começando o vídeo, né? Já tô sentando a cara limpa. Então, desde a certeza, eu sou o vídeo de hoje. A pedido da galera lá do meu Instagram. Então, se você tá aqui no meu canal, não me segue nas minhas redes sociais. Mano, tá esperando o quê, velho? Segue lá que é essa que tá passando aqui na tela. Porque eu faço enquete direto com a galera. E eles que decidem qual é o vídeo que vem aqui pro meu canal. Essas coisas aqui. E como a galera decidiu, eu tô liberando hoje o vídeo. Se arrume comigo para o quê? Carnaval, miada. Carnaval. Futebol. Que? Se joga para cima e grita. Muitos sabem que a tesuda mora aqui no Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. E eu geralmente passo meus carnavais na região dos lagos. Então, eu vou mostrar pra vocês como a tesuda vai se arrumar. Qual é a make que eu vou fazer. É de terroninho ou maquiagem. Porque vocês sabem, se eu sei fazer, vocês vão conseguir fazer. Muito fácil. Vamos lá pelas coisas muito glitter, né? Que o glitter dá uma disfarçada. Você consegue enganar a galera. Que você sabe se maquiar. Tudo sabe se maquiar porra nenhuma. E vou compartilhar com vocês algumas das minhas fantasias que eu escolhi. Que é da loja Blaze. Que fica na Baixada aqui do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. Eu vou deixar os contatos, o Instagram, tudo da loja aqui abaixo. Que eles forneceram algumas fantasias pra mim que... Ai, vou lacrar nesse carnaval. Vocês estão ouvindo a Valedrica? No fundo? Ela sabe que eu tô gravando o vídeo e ela tá falando pra caralho. Então, vamos começar com a maquiagem nesse vídeo, meninas. Porque já tomei banho, né? Pelo amor de Deus, não terroninho. Né, meninas? Se você já é nova aqui ou novo no meu canal, pelo amor de Deus, se inscreva. Venha fazer parte da família Pira. Não, a família mais pirada do Rio de Janeiro para o mundão. E já deixa o seu like, né, meu amor? Pra você que ama esse tipo de vídeo, se arrume comigo. Principalmente, eu espero, né? Que é aquelas coisas de veneira. Então, meninas, vamos começar a ser do passeador corretivo. Cara, eu vou terroninho, cara. Como eu passo na região dos lagos, não tem como eu passar muita maquiagem. Porque, assim, além de eu ficar bem bronzeada. Que geralmente lá é calor. Então, assim, se eu passar muito reboco na cara, fica aquela coisa de divisa branco aqui. E pretinho aqui. Então, ó, vou só mesmo esconder as minhas espinhas. Tá? Fazer uma coisa bem rapidinha. Peguei até uma base velha que eu tenho aqui. Porque eu não vou ficar gastando minhas bases. Até porque é carnaval, né, galera? Isso é base. Prime. Ah, foda-se, vai. Porque, viado. Carnaval, né? De não ficar bêbado, louco, dançar na caralho. Vamos, parabéns, meninas. O cara não tava filmando, que merda. Gente, nada de mais. Eu tava achando que eu tava gravando, falando sozinha com a câmera. Não tava gravando. Eu só acerei aqui. Passei o pó. Terroninho. Agora vamos pra sombra. Lembrando a vocês que o YouTube tá com sério problema de notificar a galera que é escrita aqui no meu canal quando eu posto vídeo. Então vamos fazer o seguinte. Pra vocês sempre serem notificados quando a tesuda postar vídeo aqui no canal, vocês devem comentar e principalmente curtir o vídeo. Porque aí ele vai entender que vocês gostam de assistir meus vídeos. Então já vamos lançar uma hashtag aí embaixo. Se arrume comigo da tesuda. Bota essa hashtag aí. Se arrume comigo da tesuda. Que aí, entendeu? As coisas. E pode botar também comentários aleatórios, tá? Porque eu amo ler o comentário de vocês. Acho que tá bom. Aquelas coisas bem coloridas, bem nada a ver com nada. Pronto. Terroninho. Tá tendência. Aí a gente limpa assim, ó. Jogando pra cima. Pronto. Aqui, ó. Tá uma maquiagem de carnaval. Claro que tá. E vai combinar com todos os looks que eu vou usar nesse carnaval. Manjo muito do paranoia. Pra que não. Pronto, galera. Agora vem o truque. Olha esses cílios que babado. Ai, se eu conseguisse colar ele. Ficasse assim. Ai. E aquelas coisas gregas, hein? Sem contorno. Sem aquelas palhaçadas. Que a gente vê aqui no YouTube, hein? Pelo amor de Deus. É carnaval. Não se esqueça que você vai pingar. Vai suar. A maquiagem vai disputar. Entendeu? E é calor do inferno. Então, ó. Pronto. Uma coisa bem básica. Ótimo. Que é exatamente aqui nessa parte. Que a gente vai fazer nossos paranauê, meninas. Então, pra fazer meu paranauê, gente. Eu vou usar assim. Uma cola bastão. Porque eu tinha que... Tinha que usar uma cola de cílios. Mas eu não tenho a cola de cílios. Então eu vou tentar fazer com cola bastão. Tomara que dê certo. Vamos lá. A gente vai fazer um desenho aqui, ó. Mas não tem cola, gente. E... Aqui, ó. Aqui, ó. Essa minha cílios é aqui. Nossa, minha irmã me deu uma cola que eu não tenho mais, né? Não tem cola aqui. Tá tirando a minha base. Tá tirando o meu corretivo. Não posso pegar a cola. Vou pegar, ó. O glitter. Tá dando muito certo não, hein? Ai, cara. Não era pra ser assim. Era pra entrar mais. Acho que tá indo assim. Ah, assim tá indo. Com o dedinho, ó. Com o dedinho tá indo, meninas. Ih, caralho. Ó. Pronto. Não tem erro nenhum, meninas. Aqui, ó. Vai com o dedinho. Use uma cola que realmente tenha. Vou comprar uma cola. Pra levar pra viajar. Cara, eu vi essa maquiagem e achei, tipo, muito bonitinha. Falei, caralho. Ficou assim, gente. Dá pra fazer. Dá ou não dá? Uma parada, um real. Claro que dá, ó. Aqui. Coroca, coroca o seguinte, gente. Leves batidas. Ó. Não tem erro nenhum. Pronto. O resto da purpurina, joga no corpo. O negócio do carnaval é a purpurina. O primeiro batom eu vou usar é um gloss que eu pensei na vida, que a gente nunca vai usar, mas tô usando ele agora. É da Ricoh. Acho que ele tem bastante brilho. Ó. Ele é bem sitilante. Um pouco borrada. Cabelo, meninas, aquelas coisas. Entendeu? Não vou fazer nada no meu cabelinho. Ele vai ficar soltinho, tá? Tcharararã. Vamos pegar o sílice de drag queen. Vamos fazer merdinha. Olá. Mentira que foi. Mentira que foi. Mentira que foi. Meu Deus. Meu amor. Se eu não for botar os cílios assim no carnaval, eu nem saio de casa. Caralho. Vamos botar o outro. Que isso? Eu tenho certeza que na vida passada eu fui uma travesti. Uma drag queen. Eu fui, cara. Eu fui. Fui. Cara, tá muito maravilhoso. Vamos botar o outro. Tomar cuidadinho porque eu vou levar carnaval, hein? Para que tu tá morrendo de inveja dos meus cílios, viado. Meu Deus do céu. Meus cílios vão chegar primeiro do que eu nos lugares. Meu Deus. Eu amo carnaval por causa disso, entendeu? A gente pode se libertar. Meninas, enquanto eu tava colando meus cílios aqui. Aquelas coisas aqui, a alegria de pobre dura pouco. Se colando. Voltando aqui. Eu tive uma ideia de passar um pouquinho de sombra dourada nesse batom. Vamos ver o que vai dar. Vou sacudir de mim mesmo, tá? Ó, pra dar uma... Uma coisa bem citilante. Ai, eu gosto dessa boquinha, hein? Que isso, maravilhosa. Tá porra, mais de cola aqui. Já que deu errado ali, ó. Pra não passar vergonha no vídeo, já que eu tô passando. Achando que as coisas iam dar certo nessa vez. Pronto. Não tem ruim nenhum. Não tem ninguém de colar aí. Ligado aqui, ó. Pra vocês podem perceber que tem um vácuo. Não colou. Não faço questão de colar. Tá bom. O negócio é colar as pontinhas. Caraca. Para, o que que é isso aqui, ó? Foca nessa make. Olha, gente, tudo susto, vem. Maquiagem pronta. Vamos aos looks do meu carnaval de 2018. Já desceu seu like, louca? Para de ser louca. Deixa logo o like pra mim, viada. Tô dando uma cair, não, porra. Cara, sério, eu tô amando muito minha maquiagem. Muito. Para essa louca, que eu sou que eu tô bonita pra caralho. Então, tesudas e tesudos, essa é a minha fantasia unicórnio. Esse arquinho é da loja. O topzinho também é da loja, ó. Gacinha, meninas. Tudo decoradinho. A meia e o tênis eu improvisei. E o cordão não é da loja, é de outra loja, tá? E a maquiagem é essa. Vamos para o segundo look! Então, tesudas e tesudos, vocês conferiram aí. Uma segunda opção de unicórnio. Essa eu quis colocar com o body, tá, meninas? Truquei minha sainha, botei uma sainha rosa. A meia rastão é aquela completa, até em cima. Porque essa opção... Ai, também botei uma luvinha. Porque essa opção, eu sei que tem muitas tesudas que tem vergonha de colocar top, top, barriga de fora. Então, ai, eu também troquei o chockers, ó. Coloquei esse e é da loja, tá, gente? Esse aqui é da Blaze. Eles vendem lá também, tá? Então, eu quis botar esse body porque, assim, eu sei que tem muita tesuda. Cheio de confete, né? Ai, meu Deus. Instagram é que já tem mais fantasia, vou mostrar pra vocês. Eu também tenho vergonha. Então, eu quis compor a fantasia de unicórnio. Que eu sei que tá muito em alta, muito em tendência, muito garota, muito patrícia. O cabelo cheio de confete. Então, eu quis dar uma dica pra vocês como opção usando o body branco, cara. Vai ser um body tipo de sair, tá ligado? Só que ele já tem um cortezinho a mais. Mudei a sainha. Eu tô usando o shortinho por baixo, sim. Então, essa é uma opção pra tesudas daqui que tem mais vergonha de usar. Continua assistindo o vídeo. Já deixou seu like, pelo amor de vazar maluca. Não, hein? Tá, querida? E fique com a próxima fantasia. Vai! 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 Tá, 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 tá! Então tesudas e tesudos Esse foi mais um look Galera, quantos de foto passou Tá vendo esse batom aqui que eu tô usando? Ele ficou um azul muito escuro Porque eu misturei com o rosa que eu tava usando É da mesma marca da Ricoche, só que em azul Aí eu peguei esse sujeio O TJ fiz leve batido Galera, olha como eu tô suada Botei uma choker de conchinha Olha gente, olha esse top, mano Olha aí o detalhe Que coisa mais linda Aí como nós não conseguimos A saia da mesma cor e nem aquela cauda Que desce em mim O que eu fiz? Terror nenhum, ó Botei um shortinho jeans Meti aqui, ó, minha rastão alta E é isso aí, galera O negócio é se divertir O que, pô Deus me livre A bagunça aqui é para céu Não tem erro nenhum Se você não acha algo que dê em você Não se desespere O negócio é ter criatividade Pegar o que você tem em casa Como eu tô fazendo E é isso aí Tem uma bela fantasia E é carnaval Agora fiquem com a última fantasia Desse vídeo Então é isso, meus amores Espero muito que vocês estejam amando Os looks escolhidos Que eu vou passar no carnaval de 2018 Que o alemãozinho é toda suja É isso aí Fiquem com a próxima fantasia Vai, malandra Vai, malandra Vai, malandra Vai, malandra Vai bola gostoso Límpia no meu desce É bola gostoso Límpia no meu lino Eu te pego de jeito Vai, malandra Meu Deus É assim que a gente termina o vídeo Olha galera, toda sacaneada Toda burrada, gente, pingando Então galera, essa foi minha última fantasia Uma fantasia de gatinha Toda personalizada Um pouco estranha alta talvez Também é da loja, essa fantasia E olha gente, a orelhinha Aí eu compus com uma luva preta que já era minha Botei minha restaão preta O mesmo tênis, terror nenhum, tá meninas Então é isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado demais Não se arrumem comigo aqui no meu canal Se inscrevam, não deixem gente Se inscrever, rumo a 350 mil Do canal Piranão Piranão do Rio de Janeiro para o mundão Então é isso meus amores, agora eu tiro esse reboco tudo Purpurina já tô, né Ai gente, carnaval já Vou ficar a semana toda de purpurina, terror nenhum Um beijo, meus amores Bom carnaval, bebo com moderação Se divirtam E é isso aí Se alguém me anotar na região dos lagos Por favor, me grite Tá bom gente? Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Não!